Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, meu, arrebenta o botão de gostei e se inscreve aí no canal, beleza? E, bom, galerinha, vocês tão me pedindo muito a série do Itachi, né? Bom, vamos fazer um acordo aqui, ó, galerinha, ó Se esse vídeo bater 15 mil likes, eu faço a série, mano, rapidinho Mas tem que bater 15 mil likes hoje Então, meu, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra quem você sabe que gosta dessas séries aqui no canal Manda pra eles, que se chegar, eu vou fazer, beleza? Mas tem que bater isso, galera, também tem que se inscrever no canal e ativar o sininho Porque só vai conseguir ver quem realmente estiver inscrito aqui no canal, beleza? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo agora, arrebenta o botão de gostei e é nóis, galerinha Bom, lembrando que vamos ter mais dois vídeos no canal hoje Já sai um vídeo às sete, vai sair um vídeo às nove, beleza? Então, fiquem ligados, valeu! Ah, eu preciso contar isso pro tio Sasuke Eu quero ver como que ele vai reagir a isso Eu não sei nem que decisão tomar, mas, sério Vamos ver se eu aceito, se eu não aceito Isso tá ficando bem complicado, viu? Tá, deixa eu falar com o tio Sasuke Tio Sasuke! Oi, oi, oi Tio Sasuke, tio Sasuke, cadê você? Tô aqui em cima O que você tá fazendo? Nada, não Bom, sendo daqui, eu tenho que te falar uma coisa muito séria O que? Eu acho que você vai até cair pra trás Tá, fala Bom, o Kawaki Hã? Eu me encontrei com o Kawaki mais cedo E você finalmente matou ele Não, tio Sasuke Foi uma coisa meio que diferente Diferente? Como assim? Bom Ai, meu Deus, isso vai até parecer meio estranho O Kawaki quer se juntar à Vila da Folha O quê? Sim, sim, calma, não surta, não surta, calma Calma Tem um buraco desse na sua casa? Nada Não surta, tio Sasuke Eu fiquei de pensar pra ele O que é isso? O que é isso? Que história é essa? Bom, não sei, tio Sasuke Sei lá, ele parecia arrependido pelos atos dele Arrependido pelos atos dele? Sim Ele até chorou, tio Sasuke Ele até chorou Chorou E você acreditou nas palavras dele? Não sei, né Mas ele fez uma coisa muito boa pra mim O que? Que coisa boa de fazer isso Bom Você falou com a Sarada hoje? Sim, eu cheguei a falar com ela E como ela estava? Provavelmente ela estava bem Falando, conversando normalmente? Sim Então O Kawaki tirou o Genjute Tirou o seu lamento Estava dentro dela E queimou na minha frente o seu lamento O quê? O Kawaki fez isso? É, ele falou que eu poderia até matar ele na frente dele Se eu quisesse E se o Kawaki estiver fazendo alguma coisa? Fazendo jogos mentais? Alguma coisa do tipo? Bom Eu também pensei nisso Mas eu também penso que uma pessoa pode mudar Você não mudou ano passado? Sim, sim Eu entendo isso Mas a gente tem que ter certeza que ele mudou, entendeu? É, por isso que eu falei pra ele ficar disfarçado de uma vaca Você não sentiu nenhuma vaca com um chakra muito grande na vila, não? O quê? Vaca? É, uma vaca andando por aí Não, cheguei a ver ainda Só vi o Izuni que foi embora da vila de novo O Izuni foi de novo? Como assim? É por causa que ele chegou hoje de manhã Cheguei hoje de manhã em casa Não, ontem de manhã Aí tinha uma fita, né? Tava esperando vocês chegar Porque ontem vocês não vieram aqui Aí eu coloquei a fita E o Izuni falando que ia embora Que ia seguir o caminho ainda Pra que ele sabia da verdade E falou que a gente pode lutar alguns dias juntos, entendeu? Agora ele sumiu Ó, agora ele voltou Agora ele tá aqui O quê? Tá aqui, ó E tá Esse fantasma do Tati aqui Fantasma do... Não tô vendo nada Você não consegue ver? Não tô vendo nada Vem aqui Olha pra lá Não tô vendo nada ainda Pergunta pro Saruto Ele conseguiu ver Ah, eu acho que eles estão ficando meio louco, hein Tio Sasuke Tá, daí eu vou te contar o resto da história Sabe o que aconteceu também? O quê? Quando eu tava andando pela minha casa Bateu na porta um garotinho, sabe? Daí eu pensei Desce o Saruto disfarçado Alguma coisa do tipo Aí ele começou a me bater Tentando me matar com o Makunai, sabe? Só que, tipo, é ridiculamente ridículo O cara tentar me matar com o Makunai Com uma força ridiculamente ridícula, né? E quem era? Aí eu descobri Quando eu comecei a bater nele Pra dar uma lição nele Que tava acontecendo Aí eu descobri E cortou a máscara E era o Zetsu Negro Ah, e esse cara de novo? Só que Só que o Zetsu Negro Tá possuindo pessoas, entendeu? Tipo, não era totalmente o Zetsu Negro Era uma parte do poder dele Que tava sugando o corpo do garoto Então ele sempre foi o plano dele Fazer isso com o Izune? É Tu viu? Lembra quando ele tava mudando a voz dele Ficando meio grossa, assim, do nada? Ai, meu Deus Esse cara Esse cara é uma cobra mesmo No mundo do Shinobi É, pior que o Orochimaru até Tá, tudo bem E sobre aqueles dois Jutsus novos? O que você descobriu? Eu não descobri nada por enquanto Nada mesmo Só Sabe que o Zetsu Falou pra mim que ia fazer uma missão E até agora não voltou É Então Eu tava esperando ele desde ontem Aonde o meu filho E o Tati Eu não sei Você tem que cuidar também Ai, meu Deus do céu Tá, e mais uma coisa Quer dizer, eu não descobri nada Só que não conto pra ninguém O seu pai em segundos Ai, você vai descobrir Um pouco nessa vila Eu não sei o que você tem que cuidar de mim Eu não sei o que você tem que cuidar de mim Eu não sei o que você tem que cuidar de mim Eu tô passando aqui Não, não É coisa da minha cabeça Não é verdade É ver Não, não Eu tô ficando louco É porque eu não dormi direito Certeza, certeza, certeza Certeza Certe... Não, não é coisa da minha cabeça Momoshiki Então você me percebeu, garoto? Mas quem diria Que o meu pródigo Garoto Vermelhinho Eu ia pra lado de vocês Ai, 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 ai Também você não deu valor nele Agora ele tá com a gente Mas aquele moleque desobedeceu eu E vai pagar também pelas coisas que ele fez Ele me desobedeceu É claro Olha o que você fez com ele, Momoshiki Ele te amava Ele te atava como um pai E você desprezou ele As pessoas têm sentimentos também Cala, 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 cala Ah, é Volta aqui Volta aqui Você realmente quer me bater? É sério? Vou acabar com você aqui agora Ah, raio branco Ah Ah Toma, coisas Moruto Eu tenho uma surpresinha pra você O que? Uma surpresinha na manga Eu acho que você Não vai querer me bater Você fala mais do que pensa Você fala mais do que Presta atenção Filho Isso, bate nele Bate nele Não, filho, para Filho, para Filho, para Filho, para Filho Sou eu Sou eu Seu pai Você sabe quem que é esse, né? Filho Por que? Você sabe quem que é ele, né? Ele tá louquinho pra te bater, ó Oh, oh, oh Ele, ele me maltrata É a primeira vez Que eu uso A sua voz, filho Bate nele, vai Itachi, bate nele Ele é mal com você, né? Vai Bate nele Itachi, vou fazer aquela coisa que a gente falou Bora Vamos Agora eu vou colocar Sabia que existem várias pessoas no mundo, né? Nascendo com Kekigenkai E raros Sendo sequestrados, né? Você que tá fazendo isso com eles? Agora você vai ver o que vai acontecer Itachi O que você tá fazendo? Itachi, isso mesmo Olha pra mim, Itachi Diga, papai Está entrando em todo o seu corpo agora Cheio de Kekigenkai Seus poderes Seu orelha levado aos máximo Para de fazer isso com o meu filho Ele não é seu Para de fazer isso com o meu filho, Momoshiki Mais um Agora mostra pro seu pai como você ficou forte, Itachi Bate nele Deixa comigo Você me maltrata Ele já tem que ter um Sharingan Momoshiki Como você pode fazer isso com uma criança imacente? Como você pode? Você gostou? Você gostou? Especialmente pra você Você olha pros olhos Os olhinhos dele Você Mesmo Mesmo tendo avisos do tempo Você não cuidou das coisas, né? Mesmo tendo avisos Temporais Você Você descuidou Seu Seu trouxa Seu maldito Eu não vou te perdoar Eu não vou te perdoar Eu não vou te perdoar Por enquanto vou te dar um tempinho Pra pensar E desistir E se render a mim Isso Eu nunca vou me render a você Nunca mesmo Seu maldito Sai Itachi, bate nele mais Seu maldito Você tá usando a minha criança Como um escudo Eu tenho que Eu não consigo Itachi Oi Se ele me derrotar Você vai fazer aquela coisinha lá, né? Pode deixar, papai Para de chamar ele de papai Ele não é o seu pai Pai é aquele que cuida Não, aquele que bate nos outros Como você pode fazer isso Com meu filho Eu vou acabar Eu sempre cuidei do Itachi Itachi sempre foi meu filhinho Fica quieto Fica quieto Fica quieto Fica lá, meu filho Você bateu no seu filho Fica quieto Olha só o que você fez com ele Olha o que você fez com ele Fica quieto Você viu o que você fez com ele? Fica quieto Vai pra lá Vai, anda Vai daqui Lógio daqui, anda Eu vou acabar com você, Momoshiki Eu juro Eu juro que eu vou acabar com você Eu vou dar risada da sua cara Não perca por esperar Adeus Vamos lá, Itachi Vamos indo voando Vamos Maldito Como você pode Vamos, Itachi Meu filho Ele tá criando meu filho Como uma... Ai, meu Deus Eu não sei o que fazer Eu tenho que armar algum plano Alguma coisa Para salvar a vida dele Senão ele vai crescer desse lado O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer?